Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Júlia SP com mais um vídeo pro canal Galerinha, hoje eu venho trazer esses dois pacotes que acabaram de chegar pra gente Esse produto aqui vai te dar muito dinheiro, isso mesmo Mas no final do vídeo eu vou falar que produto é esse Já vão deixando seu like, já vão se inscrevendo E esse produto não foi taxado, não foi taxado E o melhor de tudo, eu conversei com o vendedor do AliExpress pelo WhatsApp Ele criou um link lá pra eu fazer o pagamento Fiz o pagamento seguro pela plataforma do AliExpress E ele fez o envio pra mim E o melhor de tudo, chegou em 10 dias 10 dias Eu tô vendendo cada unidade desse produto aqui Chego a vender aqui na minha cidade a 80 reais A 80 reais, vai de região pra região Então, quer saber o que é? Já vão deixando seu like Já vão se inscrevendo Porque hoje tem mais um conteúdo top neste canal Eu vou deixar essa caixona de lado aqui Porque eu vou fazer a abertura desse primeiro pacote Esses dois pacotes vieram do AliExpress China Produtos que tem chegado em média de 10 a 15 dias pra gente Esse daqui eu vou deixar de lado E vou fazer a abertura desse pacote Mas antes de tudo, eu vou deixar pra você o link da Tom Pra você adquirir essa ótima maquininha E ter aquele ótimo percentual de juros aí No seu parcelamento Quer sair na frente em 2022? Adquira a máquina da Tom O link vai estar aqui na descrição E pra você que quer adquirir todos esses produtos E ter aquele ótimo cashback Ter aquele cashback de retorno aí pra você Eu vou deixar o link da Cuponomia Uma ótima extensão pra você estar tendo um ótimo cashback E aqui na descrição também eu vou deixar pra você O link do nosso WhatsApp Faça parte do nosso WhatsApp aí Promoções, cupons de descontos exclusivos A gente vai deixar aqui E se você quer ver o nosso dia a dia Da importação de vendas Eu vou deixar também aqui na descrição O link do nosso Instagram Sempre quando tem venda Sempre quando chega produto A gente tamo postando lá, tá? Então agora vamos pra abertura do primeiro pacote O primeiro pacote que vamos fazer a abertura hoje Esse pacote aqui, galerinha Que veio da China pra gente Foi declarado aqui como duas unidades É a quantidade Aqui, bracelete E foi declarado 5.5 dólares aí Eu, eu acho que é um smartwatch, tá? É porque eu puxei pelo número de rastreio aqui Devido a tantas importações que a gente vem trazendo Eu não consegui acompanhar esse produto Mas eu tô em dúvida Se é o smartwatch Ou se é bateria de drone, tá? Mas vamos fazer a abertura agora Pra ver qual produto é, tá, galera? Mas a princípio aí Não é bateria do drone, tá? É o smartwatch Eu tinha colocado o número de rastreio lá Mas daí Eu acho que eu coloquei errado O número do rastreio Daí deu que era bateria Mas não era bateria Era smartwatch O smartwatch chegou muito rápido pra gente, hein? Muito rápido mesmo Muito rápido mesmo Esse daqui é o H-Pro Agora o Pro Max aí, ó Eu adquiri Vamos ver aqui se tá certo Eu tinha adquirido na cor preta Como vocês podem estar vendo Na cor preta E na cor azul Cada smartwatch desse daqui Eu paguei 113 reais Peguei na promoção Então pra você pegar a promoção Faça parte do nosso grupo aí Do WhatsApp, aí Faça parte Porque pra ter aquelas ótimas promoções É só no nosso grupo do WhatsApp, aí Galerinha Eu tô adquirindo bastante smartwatch Da linha H-W, aí, ó Um smartwatch top Ótimo acabamento Um smartwatch aí Que tem me surpreendido, tá? Se dia um deles Vieram com defeito aí Eu já entrei em contato com o suporte aí Eles já me mandaram um outro smartwatch Em menos de oito dias Ele já está aqui no Brasil, tá? Esse daqui não veio com carga aí Mas como vocês podem ver Vê o azul E vamos ver Se aqui contém um na cor preta aí, ó Esses produtos aqui Eu não tô falando detalhadamente deles Porque eu vou trazer vídeos revistas aí Mostrando um pouco mais pra vocês, tá? Pro vídeo não ficar longo aí Como vocês podem ver Vem na cor preta, tá? Esse daqui vem na cor preta Então pra você que tá pensando aí Começar na importação Adquira esses smartwatches aqui, ó A linha H-W Todos eles são NFC Esses daqui são 45mm, tá? Esses smartwatches aqui Então pra você que tá pensando Em começar na importação aí, ó Um ótimo preço Eu vendo esse smartwatch aqui na minha cidade Com a pulseirinha de brinde aí, ó De R$250 a R$300, tá, galerinha? Depende de região pra região Mas um smartwatch que não dá dor de cabeça Um smartwatch muito top aí Na questão de bateria Na questão de processador aí Ele não trava, tá, galerinha? Ele não trava Tô vendendo bastante E o aplicativo é o AirFit Pro aí, ó Um ótimo aplicativo Então vamos pra abertura do último pacote de hoje Então pra abertura desse pacotão Que chegou bem rápido pra gente Aí, ó Bem rápido mesmo Então, galerinha Eu conversei com um vendedor no WhatsApp aí Ele me chamou lá na Shopee Aí ele falou assim pra mim Assim, ó Você quer adquirir caixa no atacado? Falei, gostaria Daí ele falou, só Tem um ótimo preço no atacado Ô, Gil, mas por que você adquire Essas caixinhas do iPhone Na China e não adquire aqui no Brasil? Galerinha Aquelas caixinhas que vem com a impressão lá Que vai na... Não sei na sua cidade Mas aqui na minha cidade A impressão fica muito ruim Dá pra ver que é uma caixa grotesca Uma caixa falsa na hora Essas aqui não são originais Mas, meu Olha isso Esse acabamento Olha isso, ó Ó Olha quantas caixinhas veio, ó Conforme eu tinha falado pra vocês, ó A gente adquiriu aqui 10 unidades, ó 10 unidades Vou mostrar uma por uma pra vocês verem, ó Meu Eu fiquei surpreso na hora que eu vi que tinha chegado Essas caixinhas Eu falei, o quê? Já chegou E se você pegar mais que 20 unidades Aí ele tem um ótimo preço, tá, galerinha? Ele tem um ótimo preço Olha isso Vou colocar pra vocês aqui, ó Meu Quer ganhar dinheiro? Uma ótima dica aí, ó Sai na frente da concorrência Sai na frente da concorrência Olha isso Olha isso Me surpreendeu de verdade mesmo Me surpreendeu de verdade, ó Pra você que tá querendo adquirir, ó Vou Verguer essas caixinhas Olha isso Olha isso, ó Que qualidade Já vem com as etiquetas, ó Essa daqui é do 13 Pro De 128, aí E outra O melhor de tudo A cor que você pedir Ele vai mandar Ele vai mandar 13 Pro de 128, aí, ó Vou pedir certo também Essa daqui, ó 13 Pro Max de 256 Essa cor aqui, ó Muito top mesmo Aí também eu adquiri a do 13, aí, ó Do 13, 128, aí E o melhor de tudo É, ó Essas caixinhas aqui, ó E esse que é o diferencial dessa caixinha Ela vem com o manual Vem com o manual Vem com a chavinha aqui, ó Conforme vocês podem ver, ó Vem com os manuais aí Vem com as divisórias Se eu for mandar fazendo uma gráfica Aqui na minha cidade Não vai vir com essa divisória A divisória aqui, ó Pôr o carregador A divisória pra pôr os manuais Não vai vir O carregador não contém Mas aqui, ó Pra eu impor o cabo Pra eu mandar pro cliente Não vem Não vem Meu E a qualidade do material, ó É muito diferenciado mesmo Muito diferenciado mesmo E o modelo que eu pedi Ele mandou, ó É, eu pedi assim, ó Eu pedi também Essa daqui do 13 Pro Max Também Na cor prata aí Na cor dourada, ó Na cor dourada A maioria deles eu pedi 128, 256 Olha isso, ó Ó Aqui, ó Conforme vocês podem ver, ó Aqui já vem Com a etiqueta inteira, ó Não parece aquelas coisas grotescas Que foi colado, não Vem com o e-mail aqui Tudo certinho Mas você não vai usar, né Geralmente eu vendo pro pessoal Que compra aparelhos vitrines Daí ele adquire essas caixinhas Da gente, tá Então Esse foi o vídeo de hoje aí, ó Já vão deixando o seu like E aqui do lado vai ter uma playlist Você quer o contato desse fornecedor? Eu vou te passar 0800 Só peço o seu like A sua inscrição E faça parte do nosso grupo do WhatsApp Veio no grupo do WhatsApp Fala assim Júlio Me manda o link do vendedor Tá Eu vou mandar o link pra vocês Você quer ganhar dinheiro Ó, isso daqui foi minha primeira compra Fora da Não é fora da plataforma Que eu falo fora da plataforma É que eu negociei no WhatsApp Daí depois eu fiz o pagamento No AliExpress, tá Agora eu vou lá Vou confirmar que chegou meu produto Que eu gostei do produto Agora as minhas próximas compras aí, ó Pode ser que eu vire até um atacadista Dessas embalagens aqui, tá galerinha? Então pra você que quer começar aí, ó Você que trabalha com iPhones vitrine Uma ótima dica Ele tem desde o iPhone 7 Até o 13 Pro Max aí, ó Então, quer adquirir De qualidade, ó As caixinhas, ó Ótimo acabamento Olha isso Olha isso Não é uma coisa que Ah, nossa Muito grotesco Não Meu, olha isso Tem um alto relevo aqui, ó Tem um alto relevo Não é aquela estampa Frajuta, sabe? Então vai te surpreender mesmo Então pra você que ficou até o final aí Assista os nossos conteúdos Aqui do lado Vai ter vários e-box Vários produtos que a gente Tenha adquirido aí E já deixa o like Tchau, tchau Um forte abraço Fui! Tchau